Salve minha torada, mais um vídeo se iniciando. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certinho. Rapaziada, no último vídeo, como eu tinha falado pra vocês, nesse vídeo eu ia ensinar vocês a fazer a ligação em série. No último vídeo eu ensinei a vocês a fazer a ligação em paralelo e nesse vai ser em série. Então vamos lá. Sem enrolação, já se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Então vamos lá. Como que a gente faz a ligação em série? Ok, nada mais é que você pega um alto-falante, vamos supor que a gente tem dois alto-falantes de 4 ohms. Dois alto-falantes de 4 ohms, 4 ohms pra quem não sabe é a impedância. Ohms e impedância é a mesma coisa, todo alto-falante, todo módulo e toda corneta e twitter vai ter essa medida de impedância. Que é 4, que é 8 ou 1. Normalmente é isso, né? Daí o módulo, né? Que daí tem outras versões, que tem de 1 ohm, tem de 2 ohms e tem de 4 ohms. Mais alto-falante tem de 4 e de 8 ohms e corneta e twitter são de 8 ohms. Então vamos lá, vamos supor aqui que a gente tem dois alto-falantes de 4 ohms, bem feios, mas só pra ilustrar pra vocês. Como que a gente vai fazer a ligação? Tem o positivo e o negativo aqui, positivo e negativo aqui. Na ligação em série, a gente vai ligar positivo com negativo. Negativo com positivo. E daqui do último alto-falante a gente vai puxar um fio do positivo e um fio do negativo. E liga no módulo. Simples assim, rapaziada. Simples assim. É o contrário da ligação em paralelo, né? A ligação em paralelo seria positivo com positivo e negativo com negativo. Aqui é o contrário. Positivo com negativo. Negativo com positivo. O que que acontece quando a gente faz essa ligação? Da mesma forma que a ligação em paralelo, ela altera a impedância, aqui também ela vai alterar a impedância dos alto-falantes, quer dizer. Então, como que seria esse cálculo pra fazer, pra gente saber qual é a impedância final? Nada mais é do que multiplicar a impedância pela quantidade de alto-falantes. Então, como que fica esse cálculo aqui nesse caso? A gente vai pegar a impedância do alto-falante, que é 4, e vai multiplicar pela quantidade de alto-falantes, que são 2 alto-falantes. Então, 4 vezes 2 dá 8. Então, a impedância final de uma ligação de 2 alto-falantes de 4 ohms em série, seria uma impedância final de 8 ohms. Simples, né rapaziada? Muito simples. Então é isso, rapaziada. Não tem segredo, não tem mistério. Nada mais é do que você ligar positivo com negativo, positivo com negativo, e multiplicar a impedância pela quantidade. Só isso, rapaziada. Então, eu espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha sido... Tenha explicado de jeito fácil, né? Que tenha dado pra vocês entenderem. Quem gostou, deixa o like. Se eu ajudei você também, deixa o like pra fortalecer. Assiste o outro vídeo da ligação em paralelo. Vocês assistindo os dois vídeos, vocês vão entender bem direitinho como que funciona isso. Tem a ligação em paralelo e a ligação em série. São duas ligações totalmente ao contrário uma da outra. E cada uma vai servir pra um caso diferente. Então deixa o seu like, compartilha, ativa o sininho e até o próximo vídeo, rapaziada. E aí E aí Oh, 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 oh